Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Hum, Carolic! No vídeo de hoje então a gente conversa um pouquinho sobre 1977, Enfield, do Guy Lying and Playfair. Antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like porque isso ajuda pra caramba. Me segue nas redes sociais pra gente estender esse papo aqui fora do YouTube, somente no Twitter, que é a minha rede social favorita, tá sempre por lá. E de no final desse vídeo comentar o que você achou do livro, do vídeo e tudo mais, das suas críticas. E claro, se você se interessar pelo livro e quiser comprar, aqui embaixo na descrição vai ter o link pra compra. Se você compra com esse link, você ajuda o canal aqui e não paga nada mais por isso. Então bora lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer pra vocês que apesar da forma como esse livro aqui é escrito, ele não é um romance. Então ele é realmente um relato sobrenatural ali, praticamente um relato jornalístico. Aqui o Guy Lying and Playfair, que é um estudioso ali da área, enfim, que vai investigar esses casos, vai discorrer sobre o caso Enfield, que aconteceu em 1977, que foi um caso super famoso de Poltergeist, que realmente aconteceu. Aqui no livro o tempo inteiro é dito que esses casos são reais e que tudo que tá aqui é verdade. Agora vale você acreditar ou não. Eu acredito que o melhor jeito de começar essa resenha é lendo um trechinho que eu separei aqui pra ler pra vocês, que tá no prefácio e ele vai apresentar esse livro pra gente, então nas palavras do próprio autor. Contudo, antes que eu dê início a um relato impactante de toda atividade e empolgação, é necessário fazer um alerta. Se você não está satisfeito com todos os horrores e excitações ocultistas de livros ou filmes como Exorcista e sua batelada de imitações, e ainda está ávido por emoções mais exóticas, esse livro não é pra você. Os leitores podem achá-lo um tanto entediante, com um enredo não muito bom e alguns diálogos horríveis. Isso porque em 1977, Enfield, com seu enredo, seus diálogos e tudo mais, é um relato verdadeiro. E embora a verdade seja mais estranha que a ficção, como realmente pode ser, ela também é muito menos organizada. Pode ser bastante repetitiva e até monótona. É instigante quando uma mesa ou um sofá salta no ar e vira de cabeça pra baixo, mas quando acidentes desse tipo continuam a acontecer semana após semana, isso se torna um pouco entediante. E eu preciso dizer pra vocês que eu super concordo com o autor. Esse livro é muito devagar, é muito lento e nada empolgante. Agora calma, não tô dizendo que esse não é um livro bom, é que ele não é interessante. Muito pelo contrário. A gente o tempo todo fica querendo saber onde vai dar isso, o que foi feito com esse poltergeist, o porquê daquilo tá acontecendo, como isso vai ser solucionado, qual vai ser o fim desses personagens. E fica doido pra ver alguma coisa diferente acontecendo, sei lá, uma cadeira se mexendo, um troço super pesado vindo pra frente, enfim, esse tipo de coisa. A gente fica o tempo inteiro interessado nisso. Quando as coisas acontecem pela primeira vez, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, não é o tipo de livro que eu leio. Então foi muito novo pra mim, mas aquilo ia acontecendo semana após semana, literalmente. Aquilo ia acontecendo dia após dia, o tempo todo a mesma coisa e começou a ficar chato. As páginas iam passando e eu tava, tá, mas é só isso? O que? Só tem isso? Você só tem isso pra me contar? Eu tive essa sensação e não foi muito legal, não. E apesar dele ser arrastado e, como eu falei, as coisas ficarem sendo repetidas toda hora, se você para de encarar esse livro como um romance e passa a ler como um relato, tudo fica mais legal. Porque é o seguinte, apesar do autor falar logo no prefácio que isso não é um romance, que, enfim, não é uma história bonitinha e tudo mais, eu quis enxergar como um romance e não me desceu. Mas quando chegou na página 70, 80, que eu vi que não, eu preciso encarar isso como um relato. Tudo ficou muito mais legal, tudo ficou muito mais fácil de lidar. Se você acredita no autor, encare-se aqui como verdade, tudo fica muito interessante, a gente passa a ficar com medo, porque esse daqui não é um livro que vai o tempo todo te dar susto e tudo mais. Claro que não. Esse é um livro pra você ler e entender o que aconteceu lá no caso Enfield. Tem certas coisas que eu vi e eu ficava tipo, cara, não acredito que você tá indo mexendo isso aí. Por que raios vocês não saíram dessa casa ainda, sabe? Chega a ser agoniante. Mas, enfim, o autor vai explicar tudo isso pra gente e fica tudo muito legal. O que aconteceu com esse livro aqui foi basicamente o que aconteceu com The Kiss of Deception pra mim. O livro era X e eu peguei o livro achando que ia ser Y, e isso fez com que eu me decepcionasse um pouco. Mas não porque o livro era decepcionante, mas porque a minha expectativa tava pra outro lado. Aqui no final do livro a gente tem dois apêndices que funcionam, sei lá, como uma espécie de texto de apoio que eu achei muito interessante. No apêndice de número 2 o autor vai discorrer de várias sugestões de leitura, de coisas que podem ser interessantes, caso você tenha se interessado um pouco mais por esse livro. Ele vai sugerir aqui no final livros que estudam poltergeist também, livros que levantam discussões e tudo mais, e foi muito legal isso. Eu gostei muito e talvez eu dê uma procurada nesses títulos sim. E no apêndice de número 3 ele vai dar dicas do que fazer caso você esteja passando por um poltergeist. Eu também achei isso muito legal, acho que aproximou muito mais a gente. E uma coisa que o autor vai fazer durante o livro todo é fazer comparações com coisas externas, ao caso o Enfield. Na página 19, por exemplo, ele vai fazer comparativos com coisas da época da Segunda Guerra Mundial e tal, e isso foi muito interessante também. O que ele tava tentando fazer nessa parte não era comparar todas as pessoas, mas fazer com que a gente entendesse a situação pela qual aquelas pessoas estavam passando. Apesar de eu não ter dado uma nota muito legal pra esse livro, ele é um livro muito bacana, que eu recomendo pra vocês, e ali é um ótimo, sei lá, relato jornalístico. E se você leu o mesmo tipo de livro que eu, se você aí não sabe que tipo de livro eu leio, dá uma olhada nas resenhas daqui do canal, vou deixar uma playlist aqui em cima. Esse livro é bem diferente e eu acho que super vale a pena sair dessa zona de conforto pra dar uma lida nesse livro aqui. Dá uma quebradinha nele, sei lá, ler um capítulo por dia, um capítulo por semana, que fica de boa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda pra caramba. De me seguir nas redes sociais, tudo aparecendo aqui na tela, vamos conversar fora do YouTube também, adoro conversar com vocês. Me segue no Twitter, principalmente, tô sempre por lá na minha rede social favorita. Comenta aqui embaixo o que você achou do livro, do vídeo, quais são suas expectativas, critica aqui o canal e tudo mais, isso é muito importante também. E não esquece de acessar o meu blog, www.mukaholic.com. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo aí. Tchau, tchau.